Música Olá, boa noite. O Boletim em Tempo deste sábado já está no ar. Nessa sexta-feira, no porto da Manaus Moderna, a polícia apreendeu mais de 100 quilos de cocaína pura. As drogas estavam em uma embarcação que vinha do município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Os entorpecentes iam ser distribuídos no carnaval daqui de Manaus. Quem cuidava da cocaína era Elivaldo Soares Mendes, de 42 anos. Os 112 quilos estavam escondidos no porão do barco. O que era responsável, o único responsável pelo porão onde vinha a droga da embarcação. Ao adentrarmos, verificamos que a droga estava condicionada em malas e uma parte da droga estava condicionada em sacos dos correios, como se viessem encomendas dos correios. Mas, rapidamente, as nossas equipes conseguiram verificar que se tratava de entorpecente e fizemos a apreensão desse material. Segundo a polícia, as drogas iam ser distribuídas durante as festas de carnaval aqui da cidade e todo esse entorpecente foi avaliado em um milhão e meio de reais. A apreensão faz parte da Operação Alegoria Proibida, que vai ser feita durante o período carnavalesco. A dedicação dos nossos policiais tem sido premiada exatamente com o êxito. Esse aqui é o trabalho dos policiais, de tanto valor que a gente tem na polícia civil, na polícia militar, na inteligência. Esses entorpecentes vinham de Tabatinga, que é uma das rotas do tráfico. Este ano, pelo menos 10 embarcações já foram pegas com drogas. O sistema de segurança pública estadual está atento a isso. Temos aí treinamento com os fuzileiros navais, que trouxeram novas técnicas de abordagem, principalmente de proteção aos nossos policiais, para que a gente possa continuar nesse trabalho. Elivaldo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e agora foi autuado em flagrante pelo mesmo crime. Violência na Zona Norte. Duas pessoas foram assassinadas no Cidade de Deus em menos de quatro horas. A polícia diz que reforçou a segurança na área. Em um dos casos, uma jovem de 19 anos foi executada com dois tiros na cabeça por outra mulher. Na rua onde aconteceu o crime, moradores preferiram o silêncio. Reflexo da violência por aqui. Camila Carol Anjos Fernandes estava nesta casa com a mãe e as irmãs quando foi assassinada no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, um carro prata com quatro mulheres estacionou bem na frente da casa da vítima. Uma das ocupantes desceu do veículo, foi até a residência e matou Camila com dois tiros na cabeça. Quando acionaram a guarnição, quando acionaram a guarnição, a guarnição já havia ocorrido o homicídio e o trabalho da guarnição foi isolar o local e acionar as autoridades competentes. A jovem ainda foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. A polícia agora quer identificar as criminosas. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas, consta que Camila respondia a um processo por associação criminosa, suspeita de integrar uma quadrilha que assaltou uma residência em 2016 na zona norte da capital. Poucas horas depois da morte de Camila, Ítalo Cardoso Silva morreu agredido a pedradas e com uma barra de ferro, além de ser atingido com um tiro nas costas. Por causa das duas mortes, em menos de quatro horas, a segurança foi reforçada na área. Hoje nós estamos aqui com seis viaturas da 13ª SICOM, nós estamos com o apoio da ROCAM, de uma viatura da ROCAM e mais três viaturas da Força Tática exclusivas para a cidade de Deus. E amanhã, 12 mil eleitores vão às urnas em Novo Aripuanã, no sul do Amazonas, escolher um novo prefeito. 36 urnas vão ser usadas no pleito. Dois candidatos disputam o cargo, Jocione dos Santos e Souza, do PSDB, e Hilton Laborda, do PMDB. A eleição suplementar vai ser realizada porque o prefeito eleito em 2016, a Minadab Meira Santana, teve um mandato cassado, depois de ter sido condenado pelo TCE por não comprovar a execução de serviços contratados pela Prefeitura. Como o município tem um histórico de confusões, a segurança, principalmente no porto e aeroporto da cidade, foi reforçada. Em Parintins, o carnaval começa oficialmente hoje, com a apresentação de blocos no centro da cidade. Nem a chuva interrompeu os preparativos para o primeiro e único feirão dos blocos, que será realizado na noite de hoje na Praça Cristo Redentor. Na ocasião, serão eleitos a rainha e o rei momo do Carnailha 2018. Dezoito candidatos vão desfilar no palco armado aqui na Praça Cristo Redentor, no centro da cidade de Parintins. Nove candidatas da chamada Chave dos Irreverentes, dos blocos irreverentes, que abre o carnaval de rua em Parintins no domingo. Além das rainhas, será eleito também o rei momo do Carnaval de rua de Parintins, que no domingo receberá das mãos do prefeito Frank Bigacia a chave da cidade. Vai ser uma festa muito grandiosa, onde o povo parintinense deverá vir participar em março, juntamente com todas as, principalmente a alegria que os blocos vão apresentar através das suas rainhas. Considerado o segundo maior evento cultural do interior do Amazonas, o Carnailha de Parintins reúne milhares de pessoas para pular o carnaval ou aplaudir os blocos que começam a desfilar no próximo domingo gordo de carnaval. As vendas de fantasia estão aquecidas. Hoje o centro ficou lotado. O comércio registrou aumento nos lucros em relação ao ano passado, mas o consumidor precisa ficar atento. O SPC diz que em 2017 muita gente ficou com as contas no vermelho depois do carnaval. Uma parte disso vai para este setor. É que 3 de 10 foliões vão comprar fantasias, afinal os adereços fazem parte da festa. É carnaval, tem que todo mundo se colorir. Quando você vai atrás de uma fantasia, você vai pensando no quê? Ah, eu vou pensando no colorir, na felicidade. Carnaval é isso? É isso, é alegria, é tudo de bom. Esta loja ficou cheia, teve até fila para pagar. A disposição dos consumidores tem feito a felicidade dos comerciantes. Já recebeu uma perspectiva muito boa em relação ao ano passado, a gente já teve um acréscimo de 10 a 15% em relação ao ano passado. Significa que as pessoas querem realmente esse ano pular carnaval. Aqui as fantasias vão de R$19,90 a R$300. Hoje foi um sabadão típico de compras. Trânsito, muita gente e muito gasto. Para alguém sair ganhando, precisa ter gente gastando mais atenção. O Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, fizeram um levantamento. Ele aponta que no ano passado, 21% dos brasileiros terminaram o carnaval endividados. Isso cabe uma reflexão. Quando tudo termina, cai a máscara e ficam as dívidas. Quem nunca aqui teve o nome no SPC? É chato, você quer comprar uma coisa e não poder. As fantasias são uma parte pequena dos gastos. Bote na ponta do lápis também, viagens, restaurantes e por aí vai. Para não apertar as contas, apelar a uma estratégia antiga pode ser uma boa. Economizando, né? Ou mesmo se contentar com o tamanho do seu bolso. Se dá para comprar a compra, se não der, não. Deixa para o ano que vem. O Boletim Tempo termina aqui. Para você, uma boa noite.